Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é que lança, lança mais e mais Só vou te contar um segredo Nada de mal Nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer o que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Vem feliz Vem feliz Vem feliz Eu amo Vem feliz Vem feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto